E o sábado começou com festa para o pessoal da Defip. Hoje de manhã foi realizada pela associação uma cerimônia para inaugurar a nova sede. É uma emoção muito grande hoje estar aqui. Eu acho que estar aqui hoje representa, sei lá, todo o trabalho que a Defip vem fazendo ao longo desses 29 anos. A gente está fazendo uma inauguração do espaço novo, mas na verdade a Defip já trabalha quase 30 anos em prol do deficiente. O evento reuniu familiares e amigos dos atendidos pela Defip, que adoraram o novo espaço. A Gabriele veio acompanhada pela mãe, que aprovou as instalações do novo endereço. É um sonho, não só deles, mas nós também que a gente está aqui, a Gabi, a gente sabe que é uma casa, é uma família. A Defip para nós é a nossa segunda casa. A Gabriele gostou tanto do novo local que até se inspirou e resolveu cantar para a nossa equipe. E não foi só ela que deu um show não, viu? Os outros atendidos pela Defip fizeram uma apresentação linda para os convidados. A Defip atende a 175 pessoas, prestando serviços desde a habilitação clínica, a inclusão no mercado de trabalho, atividades importantes para a população. A importância da Defip para a comunidade de postos de caudas é inegável. É uma entidade que presta assistência às pessoas com deficiência, em toda a sua plenitude, tanto com relação à reabilitação física, assim como com a preocupação de inclusão no mercado de trabalho. O prefeito Eloísio do Carmo Lourenço também esteve no evento e recebeu como agradecimento pela parceria com a Defip um troféu da associação. Eu me sinto muito contemplado hoje por estar nessa condição de, ajudando, de ser parceiro da Defip, a gente conseguir vir para essa casa que eu sei que é muito importante, era muito importante para todos. Obrigado.